Você já parou pra pensar em como que os pro players, os influenciadores, os jogadores profissionais de Free Fire, né mano, pro player dando a mesma, você já parou pra pensar como que esses caras, tropa, conseguem, mano, deixar a taxa de capa tão alta, mano, conseguem deixar a taxa de capa 89, por exemplo, como é a do Igor X, rapaziada, ou como eu deixei a minha taxa de capa em 82, como vocês estão vendo aí na tela, rapaziada. Mano, se você quer ter essa dúvida respondida hoje, eu vou tá te passando aí a sensibilidade, mano, DPI certinho, rapaziada, tá passando dicas, beleza, pra você tá dando muito capa aí, doidão, então, rapaziada, já deixa aquele like, mano, e só fica olhando o que eu fiz nesse round, rapaziada, mano, não dá, tropa, é muito capa, entendeu, nessa parte daqui, se eu não me engano, eu matei 9 caras, rapaziada, tava 3x1, mano, eu matei 9, tá ligado, e consegui dar 9 capas, mano, das 9 kills foi 9 capas, rapaziada, rapaziada, então, mano, já deixa aquele like aí no vídeo, beleza, e tamo junto, heróis, ai, falha pelão, ó, rapaziada, como vocês podem ver, mano, é, lá, acho que vai ter um cara aqui, ó, se eu não me engano, ó, já veio, tomou um de 56, afastou, tropa, pulou pra cá, tomou o gelo gachadinho rapidinho, tá ligado, vou tacar uma granada pra finalizar, e rapaziada, mano, é, como vocês puderam ver, mano, eu fiquei sozinho contra 3 inimigos, né, velho, aí complicou realmente um pouquinho, mano, mas isso aí não tem problema, vou tacar mais uma granada aqui, pra finalizar, aquela kill lá, porque eu acho que o cara foi tentar salvar, né, tropa, aí, ó, finalizou, mano, pegar aqui uma P90, essa P90 aqui me salvou, hein, rapaziada, e, ó, mano, primeira dica aí que eu dou pra vocês, rapaziada, é você saber jogar com as armas, entendeu, mano, você tem que saber jogar com cada arma, rapaziada, e, pera aí, vamos matar esse cara aqui, eu já explico pra vocês, mano, pera aí, ó, vamos pular aqui pra dentro, o cara vai pular ali, ó, tô esperando, ó, eu acho que ele tá ali fora ainda, tropa, porque pelo outro lado não vai dar pra ele sair, já toma aqui, topo, tomou dois capas, filho da mãe, tacou gelo, correu, deixa eu ver se dá pra pular por aqui, não dá mais, ó, já foi a safe, agora tá lascou, tropa, vou ter que pular no meio dos dois, cara, gelinho bonito, deu um capa aqui já, já toma outro, taca gelo agachado, pulou, tomou capa, ai, ó, esbagacei os três, rapaziada, e, mano, vou falar pra vocês, rapaziada, como eu disse, mano, é a primeira dica aí, rapaziada, é você saber jogar com cada arma, né, mano, Por exemplo, mano, eu gosto de jogar muito de desert, tropa, de desert é muito fácil subir capa, é muito fácil você deixar sua taxa alta, entendeu, mas, mano, você tem que saber jogar com ela, rapaziada, vocês viram, mano, que ali no primeiro cara que eu matei com a desert, eu fiz o que, rapaziada? Eu peguei, mano, eu te dei o primeiro tiro nele, porque ele tava muito em cima ainda, e errei, né, mano, porque minha DPI tá baixa, mano, errei o primeiro tiro, aí eu fiz o que, rapaziada? Eu corri, mano, corri pra trás, me afastei, pra tentar pegar uma distância, mano, porque muito perto não tem como de desert, entendeu? Eu recomendo, tropa, sempre jogar a média distância, mano, nunca chegar muito perto do cara, entendeu? Se chegar muito perto, a chance de dar peitão é muito alta, mano, tá ligado? A única arma que eu acho boa pra dar capa muito perto é a 12 velha, ou a 12 velha não, a 12 nova, tropa. Tá vendo, ó, esse aqui se entrou na cabeça, foi capa também, rapaziada, entendeu? Mano, só capa, rapaziada, todas as que foi capa até agora, ó, o cara tá vindo aqui na insanidade, peraí, tropa, vou pegar a cover aqui, doidão. Aí o amigo vai matar ali, ó, pronto, o amigo deitou ele. Então, rapaziada, você tem que saber jogar com a arma, mano, tá ligado? Se você pegar uma SKS, por exemplo, mano, você não vai poder ficar nem a média distância e nem a curta, tropa, é uma longa distância, entendeu? Você tem que saber se movimentar no mapa, entendeu? Você tem que jogar bastante, você tem que conhecer o mapa pra você saber se movimentar, entendeu? Pra você saber manter a distância exata do cara pra poder dar capa nele, entendeu, rapaziada? Ó, nessa distância aqui, tropinha, de Thompson é perfeito, ó. Tomou, viu, rapaziada? É muito fácil, mano. Não tem segredo pra dar capa, rapaziada, não tem segredo. É só você saber se movimentar no mapa, tá ligado? E, mano, é... Lógico, né, rapaziada? Tenha sensibilidade a DPI, eu vou passar pra vocês também, mano. E vou falar o porquê que eu acho que é boa, entendeu? E se liga só, rapaziada. É... Como vocês podem ver, mano, eu sempre fico esperando o cara atirar em mim, né, rapaziada? Por quê, mano? Na hora que ele atirar em mim, rapaziada, vai ser o momento exato, mano, pra ele ficar paradinho, tá ligado? Vai ser o momento exato, tropa. Na hora que ele atirar em você, você tem que estar agachadinho ou andando de lado, tá ligado? Porque a mira dele não vai acertar fácil na sua cabeça. E você, na hora que ele atirar, mano, você já vai puxar o famoso nele, entendeu, rapaziada? Então, mano, não é difícil subir capa, entendeu? É só questão de treinar, mano. Treinar, tropa, é o... Mano, é a maior... Mano, o seduco, tropa. É o jeito mais fácil de subir capa, entendeu? De desert, por exemplo, tropa. Eu tô subindo muito capa de desert e Thompson, mano. Mas se eu for jogar com uma 12 velha pelo... Mano, a palavra fugiu da boca, mas eu acho que o que eu queria falar é por exemplo. Se eu for jogar com uma 12 velha, por exemplo, rapaziada. Mano, eu não vou conseguir subir muito capa com ela, entendeu? Porque eu não jogo muito perto dos jogadores, entendeu? Eu só fico mais longe, ó, tá ligado? Eu tô tentando tirar de longe, entendeu, rapaziada? Eu não fico, mano, chegando lá no cara ruxadão insano, tá ligado? Mas campeonato, tropa. Campeonato é outra história, né, mano? Campeonato você tem que ruxar no cara, mano. Se precisar, você ruxa mesmo, dá peitão, não tem problema, mano. Tá ligado, rapaziada? Mas você já vai ter adquirido uma habilidade imensa, mano. Você vai conseguir dar capa, entendeu, rapaziada? Olha lá, tomou capão também, mano. Thompson é muito boa, tropa, nessa distância, entendeu? Porque ela é levinha, mano. Levinha, levinha, tá ligado? E é isso, mano, ó. Vou passar pra vocês, mano, a DPI e a sensibilidade, beleza, rapaziada? Como eu disse, mano, pra você tá subindo um capa aí muito fácil, velho. Primeiro, rapaziada, você tem que ter muito treino, entendeu? Primeiro tem que ter muito treino, mano. E segundo, rapaziada, que é o seguinte. Você tem que, mano, você tem que ter uma DPI, rapaziada. Baixa, mano, por quê? Por quê, mano? Você vai tá jogando a média distância e a longa distância, mano. Você não precisa ter uma DPI, tropa, muito alta, entendeu? Por exemplo, agora, ó, aqui eu dei esse capa, tropa. Eu não preciso subir a mira lá no céu, mano, pra matar esse cara, entendeu? É só eu grudar no corpo dele e dar uma puxadinha que sobe, entendeu? Porque eu jogo a longa e a média distância. Eu não jogo a curta distância, tropa. Pra mim não dá peitão, entendeu? E, mano, lógico, tem vários macetes, rapaziada, além disso, entendeu? Olha lá, o cara tá ali, mano. Pera aí, filho de Cristo, pera aí. Ele correu, 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 tropa. Tá ligado? Tem vários macetes, mano, pra você dar capa, entendeu, rapaziada? Não é só você pegar e ficar treinando, né? Quer dizer, é assim, né, mano? Mas você tem que treinar do jeito certo também, né, rapaziada? Ó, o cara tá ali, mano. Já tomou o famoso. Esse aloque, quando fica na frente, é uma desgraça, mano. E, rapaziada, vamos logo, mano. Vou falar a DPI pra vocês. Não adianta ter DPI alta, né? Então, minha DPI, rapaziada, é a DPI padrão do celular, mano. Que não é muito lenta, mas também não é lá essas coisas, entendeu? Não é alta. É, tá na média, né, rapaziada, mano? Dá pra jogar só se você se acostumar, mano. Então, a DPI é 360, mano. Pra vocês terem uma ideia, rapaziada. Antes, minha DPI tava 550, entendeu? Aí começou a zoar o celular. Eu preferi voltar pra padrão, né, mano? E não mexer quando eu resetei o celular. Aí, eu deixei 360, tropa. O negócio não tava, tipo, mano, até eu acostumar foi foda, tropa. Mas depois que eu acostumei, mano, ficou muito mais fácil dar capa, rapaziada. Minha taxa de capa subiu muito, mano. Tá ligado? Então, essa aí é a DPI, mano. É 360, beleza, rapaziada? Mas como, rapaziada? Essa DPI, mano, é uma DPI muito baixa, mano. Ó, o cara rushou aqui em nó, mano. Aí, lascou, tropa. Como essa DPI, rapaziada, é uma DPI muito baixa, mano. É recomendado você deixar aí a sensibilidade tudo no 100, né, rapaziada? Sensibilidade geral a 2X, mano. A 4X, tropa. A Red Dot e a WM, mano. A WM você pode deixar... Você pode deixar, tipo, no 10, tá ligado? Mas, mano, eu recomendo deixar tudo no 100, tá ligado, tropa? Tudo a mesma coisa. Por quê, mano? Porque às vezes você tá acostumado a jogar com a sensibilidade da 4X. Aí você vai pegar a da WM e tá muito mais lenta, entendeu, rapaziada, mano? Aí é foda, tá ligado? Você não vai acostumar, mano. Você não vai... O dedo não vai mudar, tá ligado, tropa? Você não muda a sensibilidade do dedo, mano. Tá ligado, rapaziada? Então, mano, eu recomendo deixar tudo no 100 aí que vai ser muito melhor, tá ligado? E, mano, essas aí são as dicas, tropa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se você gostou aí, deixa seu like, mano, beleza? Deixa seu like aí que vai tá me ajudando muito, beleza, rapaziada? E é isso aí, mano. Muito obrigado aí a quem assistiu até aqui, mano. E... É isso aí, rapaziada. É só você dar muito capo agora. E é isso, mano. Valeu, falou e foi. Deixa o like, bebê. Amo.